Clube da Música Clube da Música começando aqui na Rádio Novo Tempo Muito prazer caso você ainda não me conheça Larissa Oliveira aqui na Rádio Novo Tempo E hoje com Vanessa Cardoso Sem spoiler, já vamos chamar pra conversa mesmo Que eu gosto desse jeito, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Que bom, é a primeira vez aqui né? É a primeira vez E o gelinho na barriga ou já tá acostumada? Tô mais tranquila Já tá acostumada A gente tá te esperando aqui também Pra você participar com a gente através do nosso WhatsApp 012 981 510081 Manda aqui sua participação Aproveita e participa com a gente durante o programa também Que como o Josial costuma falar Que é um clube da música E clube não dá pra fazer sozinho Tô aguardando aqui o meu amigo chegar Mas enquanto isso, vamos de música boa A primeira que você traz pra gente Nas suas asas Isso Pai, eu sofri Quando caí Clube da música Clube da música Mas diz-me aqui Tua mão me sustentou Me resgatou Se teu amor, enfim, não estiver em mim Nada posso, fraco sou, vou desistir Nada posso, fraco sou, vou desistir Por vezes imaginei, o sonho acabou Minhas fraquezas tentaram roubar minha fé Mas a certeza nas tuas promessas me edificou Esperando em Deus eu vivo pela fé Eu quero ser levado nas tuas asas Nas tuas asas Esperando em Deus eu vivo pela fé Eu quero ser levado Salva-me, ajuda-me Nesta longa caminhada Pai, eu sofri Quando caí Mas eis-me aqui Tua mão me sustentou Me resgatou Se teu amor, enfim, não estiver em mim Nada posso, fraco sou, vou desistir Nada posso, fraco sou, vou desistir Por vezes imaginei Por vezes imaginei, o sonho acabou Minhas fraquezas tentaram roubar minha fé Mas a certeza nas tuas promessas me edificou Edificou Esperando em Deus eu vivo pela fé Esperando em Deus eu vivo pela fé Eu quero ser levado Salva-me, ajuda-me Nesta longa caminhada Podem vir as lutas, provas e assolações Meu Jesus é forte e fiel nas provações Exalta o humilhado e quebranta o coração Creio pela fé Que já sou um campeão Esperando em Deus eu vivo pela fé Eu quero ser levado Nas tuas asas Nas tuas asas Esperando em Deus eu vivo pela fé Eu quero ser levado Salva-me, ajuda-me Nesta longa caminhada Salva-me, ajuda-me Salva-me, ajuda-me Salva-me, ajuda-me Nesta longa caminhada Meu Deus Amém Amém, que coisa mais bonita Oi, Josel, tudo bem? Eu tenho que falar? Você está indo tão bem, eu estava te assistindo Você está muito bem Boa tarde para você Na sintonia Como é que está o almoço aí, meu povo? Tá bom? Agora está ótimo, né? Você está ouvindo aí Vanessa Cardoso Aqui no Clube da Música Vanessa, conta para a gente Como é que a música entrou na sua vida? Desde criança eu já gostava de cantar A minha primeira plateia foi a minha mãe sentada no sofá E eu pegava a escova de cabelo E eu começava a cantar para ela E eu sempre gostei da música Assim, nunca ninguém me incentivou Mas eu não sei, assim, exatamente o momento Em que eu comecei a gostar de música Mas quando eu, assim, quando eu já tinha noção Tive que começar, assim, comecei a perceber Eu já gostava de música, já cantava, já dançava Na época eu não era cristã Eu cantava vários estilos de música Mas quando eu me converti Eu entendi que o que eu tinha era um dom de Deus E eu queria fazer isso pelo resto da minha vida E na sua família, então, não tinha ninguém que cantava? Não, só eu Tinha minha avó Minha mãe falou, assim Quando, antes de eu nascer Ela já cantava muito, assim, lá na roça Minha mãe é... A gente tem a origem bem humilde E a mãe é da roça, né? Era da roça E a minha mãe cantava lá no garapé Enquanto ela estava lavando louça E aí a mãe me falou Mas a única pessoa que eu conheço, assim, até então É a minha avó Falando da sua origem, minha amiga Fala pra gente de onde você é Onde você nasceu Eu sou de Itupiranga, no estado do Pará Atualmente estou morando em Goiânia Olha só Então você, meu amigo paraense que está na sintonia Pode mandar mensagem aí no 12981510081 Você que está aí em Belém do Pará Você que está em todo o Pará ouvindo a Rádio Novo Tempo A gente tem aqui uma paraense cantando Já que você, Vanessa Não lembra-se exatamente quando você começou Mas você consegue dizer pra gente, assim O momento exato que deu aquele start na sua mente, assim Eu quero viver pra louvar Eu quero viver de ministério Quanto que foi esse start? Quando eu me dei por gente Eu tinha, assim, uns 7, 8 anos Eu já cantava, já gostava Minha mãe falou Lembrei aqui Mas quando eu tinha 14 anos de idade Eu me converti E eu cantei pela primeira vez na igreja E aí quando eu cantei Que eu desci do púlpito Que eu fui tomar água Eu falei assim no meu coração Meu Deus, eu quero fazer isso pelo resto da minha vida Ali com 14 anos de idade Eu não imaginava que essa escolha que eu fiz Vinha, viria com tantos desafios Mas inicialmente foi aquela empolgação Aquela alegria de ter descoberto Que eu nasci pra fazer o que eu faço Amém, Deus seja louvado Já que você nasceu pra fazer o que você faz Canta pra gente mais uma, por favor Amém Minha força vem da fé Que inclusive a primeira música que você cantou foi É sua autoria Sim E essa também, né? Sim Canta pra gente Vamos conversar sobre isso um pouquinho? Obrigada, sim Amém Ao Deus eterno Toda honra, glória e louvor Nossa força e triunfo vem de lá 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 Onde vive nosso Deus que faz milagres Onde o impossível torna-se real Deus é meu foco Deus é meu foco É minha força Minha fé É Senhor Não tem sido fácil caminhar Mas jamais desistirei De lutar De lutar Senhor Jesus Não tem sido fácil caminhar Mas jamais desistirei De lutar Só renove minha coragem Só renove minha coragem Só renove minha coragem Me deixe descansar em ti E te adorar Te adorar Só renove minhas forças Só renove minha coragem Só renove minha coragem Me deixe descansar em ti E te adorar E te adorar Te adorar Senhor Faz um milagre em minha vida Fortalece minha fé Não me deixes desistir Pois o milagre que eu preciso Está em ti O meu milagre está em ti O meu milagre está em ti Amém Amém Vanessa Cardoso Acabou de cantar Minha força vem da fé Que é uma composição sua, né? E deixa ela só beber um pouquinho de água para ela respirar Obrigada Já vai perguntando sem parar Mas, Vanessa, como que surgiu aí, como a nossa amiga Larissa Oliveira, como que surgiu a composição na sua vida? Não foi algo intencional. A primeira canção, que foi a Minha Força Vem da Fé, que eu lancei em 2022, ela já foi escrita quando eu tinha mais ou menos 14 anos ou 15 anos. E eu vindo da igreja, e aí eu estava chegando em casa, e eu comecei assim, poxa, eu estou com vontade de cantar uma música, e foi assim, meio que do nada. E aí eu comecei a cantar aquela canção assim, mas eu não queria cantar as músicas que eu já conheço, eu queria cantar algo diferente. E aí isso já veio assim do meu coração. E depois, com o passar do tempo, a letra foi aperfeiçoada. Na época, a letra era um pouco mais triste, é porque, na verdade, eu contava a minha história. As canções que foram escritas, elas contam a minha história. E naquele período da minha vida, eu senti, assim, uma tristeza muito grande no meu coração. Mas o Senhor transformou isso. Graças a Deus, ao longo dos anos, as coisas foram melhorando. Amém. Que lindo. Então tem mais músicas por aí que você escreveu. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Sim, a próxima já está em fase de criação, se Deus quiser. Ai, que bom. Aí você vai voltar aqui para o clube para cantar mais música sua. Por favor. A gente estava conversando aqui agora há pouco, sobre você ter saído do Pará e ir para lá no Goiás. E a gente até brincou, como é que foi trocar o açaí pelo Pequi? Conta aí um pouquinho para a gente. Aconteceu um evento específico na minha vida, muito doloroso. E eu já tinha uma passagem marcada para a Goiânia, só para vir visitar, comprar algumas coisas. Porque Goiânia, ali na 44, o que não falta é roupa. E aí, eu falei assim, mas será que isso não é só invenção do meu coração? E aí eu perguntei para Deus, eu estava no sofá de casa, sentada com a minha mãe, ali questionando se era da vontade de Deus. Porque quando a gente vai mudar para um lugar tão diferente, mudar de geografia, né? A gente tem que consultar a Deus. E aí eu falei assim, Deus fala com a gente. Aí quando eu falei isso, apareceu uma imagem na televisão que diz assim, que está uma passagem de Gênesis 12. Quando Deus chama Abraão, ele falou assim, foi tão específico que não teve como negar. Ele falou assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu, o Senhor, te mostrarei. E lá te engrandecer te, aí tu serás uma bênção. E aí eu tive a certeza que Goiânia era o lugar que o Senhor escolheu para eu estar. Mas aí você levou o açaí? O açaí de vez em quando vem importado aí nas companhias de ônibus que minha mãe manda para mim. Mas o açaí de Goiânia é melhor do que o açaí de Belém? Ah lá. É que para cá, no norte, é o açaí mesmo. Para cá é mais sorvete, né? É sorvete, vocês colocam o morango. Eu gosto muito de fruto. Eu gosto porque a gente, eu pelo menos gosto tanto de açaí que eu como com morango, eu como com granola, eu como com tudo. Eu gosto de açaí, eu gosto de sentir o gostinho do meu estado. Meu Deus, quando a gente vê alguém lá do nosso estado, ou então alguma coisa que a gente come, a gente se sente assim, um quentinho no coração, assim. Meu Deus. E é isso. Eu gostei bem do açaí. Eu lembro. Com farinha d'água e peixinho. É, a gente foi para o Pará no passado. Eu não sou muito fã do açaí, nem aqui que é mais sorvete e lá é mais forte, não, o sabor. Então eu estranhei bastante, mas eu falei, eu não acredito que eu cheguei aqui e eu não vou provar. Eu provei açaí de tudo que a gente... Não, ela... Com pirarucu, com farinha. Mas ela não está contando a outra parte, Vanessa, que ela falou assim que nunca tinha comido açaí. Mas em compensação, fui jantar com ela um dia, ela comeu quatro cumbuquinhas de açaí, com farinha, peixe, carne de sol. Mas sabe o que eu achei engraçado? Agora aqui ela está fazendo de desentendida, Maria. Mas aqui, minha querida, aqui bate um pratão de pedreiro. Ai, Josiel, que engraçado. Quem foi parar lá na minha janta? Eu nem sei o que você foi fazer lá. Eu fui convidado. Não foi nada, Josiel. Vamos falar de coisa boa. Tem mais música chegando. No intervalo eu converso com você. Oceanos, agora, que você vai trazer pra gente. Isso. Muito linda essa canção. Fala sobre confiança. Ela tem sido, assim, a mensagem que eu tenho mais cantado por onde eu tenho passado. Tua voz me chama sobre as águas. Onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério. Em meio a uma confiarei. E ao teu nome clamarei. E além das ondas, olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu. Pois eu sou teu. E tu és meu. Tua graça cobre meus temores. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo. Se estou cercado pelo medo. Tu és fiel. Nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei. E ao teu nome clamarei. E além das ondas, olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu. E tu és meu. Ensinando o Senhor a caminhar sobre as águas. A confiar somente em ti. Tua graça cobre meus temores. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo. Se estou cercado pelo medo. Tu és fiel. Nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei. E além das ondas, olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu. E tu és meu. Que ame pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe. Por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença. Senhor, em tua presença. Que ame pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe. Por onde quer que chames. Eu sou teu. A llevo cobre meu. Tangir para que em tudo em ti confie. E me ama. Quando eu traz lá. Eu vou hints aendo Deus. Eu acho que é um pedопuladas. Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Amém Amém, essa música é linda em qualquer idioma No português, no inglês José, eu prometo que eu pensei exatamente isso É mesmo? Eu acredito Nossa, e chegou um comentário aqui muito bacana Que fala assim, olha Não venha forte que eu sou do norte Parabéns Vanessa, do Pará para o Brasil Por Jesus, Bernardo, de Belém do Pará Vocês costumam falar assim no norte? Como? Tem esse ditado? Não venha forte que eu sou do norte? Eu nunca escutei, mas que bacana Muito criativo Muito bacana Lá no norte usa mana Égua Aqui tem, né? A Renata e ela treina todo mundo aqui com mana Égua Muito bom José, a gente já está quase indo para o intervalo Ainda tem bastante conversa Bastante música também Mas a gente tem um convite para te fazer Que a Rádio Novo Tempo está comemorando 35 anos de idade E para isso a gente vai fazer um programa muito especial E você é o nosso convidado, né José? Não, ele continua falando Está tão boa É para a gente conversar Porque eu Ah lá, o programa é o Bernardo Está bem, ela está bem Mas olha 35 anos da Rádio Novo Tempo Você que está aí me assistindo Me ouvindo No nosso canal no Youtube Youtube.com.br Novo Tempo Rádio, né? Aproveita e se inscreva lá Inclusive nesse canal do Youtube É que nós vamos transmitir a nossa live ao vivo De 35 anos E nós seremos participações especiais como Passora Daílson Fonseca A colinha Passora Daílson Fonseca Cheilinha Lima Arautos do Rei Michelle Emanuele Wanderson Santos E você Que tarau de isso É isso aí Lembrando que vai ter um esquenta antes, né? Vai, vai começar Seis e meio esquenta Então você não pode perder Definitivamente É um programa Que vai marcar a história da Rádio Novo Tempo Pra sempre E você precisa participar E ó Quem não participar Deus está vendo E isso não vai ficar legal no seu livro Outra coisa Quem não participar Presta atenção Vai perder metade da vida Vai ser Dia É, vai perder metade da vida Você já tem metade Já perdeu metade Faz as contas 10 de agosto Aqui na Rádio Novo Tempo No nosso canal do Youtube Às 7 horas da noite Seis e meia pro esquenta Seis e meia pro esquenta Já vem seis e meia Já pra ficar 10 de agosto Aqui na Rádio Novo Tempo Lembrando que a gente também Vai aparecer lá na TV Novo Tempo Sim Vamos aparecer Larissa vai aparecer na TV Novo Tempo Você vai conhecer toda a nossa equipe lá Vai ser benção Vai ser um programa Extraordinário A gente está nervoso Demais Estou falando sério Mas a gente está emocionado Também Muito emocionado Feliz Por fazer parte De uma história tão bonita Que é a história da Rádio Novo Tempo É isso aí Então vamos ao seguinte Vamos pro intervalo Na volta A gente continua com mais conversa Com a Vanessa E também com mais música boa Aqui no Clube da Música Voltei aqui no Clube da Música Com você na melhor sintonia Nós estamos aqui hoje Entrevistando Vanessa Cardoso E eu voltei aqui junto com Larissa Oliveira Para te presentear Com o Guia de Estudos Super Lupa Em A Volta ao Mundo em 7 dias Eu sei que você Papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó Você fica ali Meu filho Porque minha mãe fazia isso Meu filho vai estudar Ela faz isso até hoje Meu filho vai estudar a sua lição Vai estudar a Bíblia E aquele menino faz assim Eu não vou estudar Eu tenho preguiça Me dá sono Você já tentou de tudo Quer dizer, quase tudo Porque você não tinha tentado ainda O Guia de Estudos Super Lupa Em A Volta ao Mundo em 7 dias Por esse motivo Está aqui Chegou a ferramenta Para você não ter mais dor de cabeça E ensinar essa criança Nos caminhos de Deus É um guia todo ilustrado Está onde a criançada vai poder Viajar pelos 7 dias da criação Aprendendo curiosidades Atividades Desafios E no final E no final aqui Do Super Lupa Tem ali um QR Code Para cada dia Onde você Vai poder fazer Uma experiência científica Bem bacana Com o seu filho Não é legal? Fora as outras atividades Que você vai ajudar ele Vai criar ali Um contato maior Entre vocês Uma ligação maior Entre vocês E uma ligação maior Entre Deus e ele E ó Ele nunca mais Vai querer parar De estudar a Bíblia E esse guia É de graça Manda tua mensagem agora Eu quero Para 12981510081 12981510081 Pede seu guia Super Lupa Em A Volta ao Mundo Em 7 dias E agora a gente vai De música Brincadeira A gente vai falar Com a Larissa ainda Vai falar comigo? Pra vô A gente vai conversar Mais um pouco Vamos nada Vamos cantar Cantar não Vamos ouvir Pegamos a guisa Tá vendo? A gente tem A gente tem um combinado Aqui Que é o seguinte Nós precisamos Bater 500 mil inscritos Não temos esse combinado Antes do final do ano Na íntegra Como ele tá falando Não é bem assim não Hoje nós temos 433 mil inscritos Então você que tá aí Na audiência Corre lá no canal No Youtube Youtube.com Barra Novo Tempo Rádio Se inscreva lá Tá? Daí o que que acontece Quando a gente bater 500 mil Eu vou compor Uma música A Luciana Que é a outra Apresentadora aqui Ela vai cantar Larissa vai fazer O back vocal E os meninos aqui Vão tocar os instrumentos Então vai ser um clube Da música muito especial Por isso que a gente Precisa bater Ouvir você Aí tá vendo? Mas agora a gente Só vai ouvir você mesmo Deserto A próxima música Deserto Amém Clube da Música Eu não preciso transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar O teu poder Eu não preciso ver Fenômenos Pra crer em ti Não troco Nossa comunhão Pelo prazer De conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso decidido Estou E quando minha força Se esgotar O teu anjo Vai me alimentar Te adorar É o que sustenta Me de pé Não vou perder A guerra Te louvar Em meio As tentações É mais que estratégia Posso não ver Mãe Mas hoje Sei Que esse deserto Vai chegar Ao fim O Senhor está Cuidando de mim Eu não preciso Eu não preciso Transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar Teu poder Não preciso ver Fenômenos Pra crer Em ti Não troco Nossa comunhão Pelo prazer De conquistar Palácios Riquezas Riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso Decidido estou E quando minhas forças Se esgotar O teu anjo Vai me alimentar Teador é o que sustenta Me de pé Não vou perder A guerra Divulgar em meio Novas tentações É mais que estratégia Posso não ver O amor Mas hoje sei Que esse deserto Vai chegar ao fim O Senhor está cuidando De mim Te adoro Eu que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou perder A guerra Te louva Em meio As tentações É muito mais Que estratégia Posso não ver O amanhã Mas hoje sei Que esse deserto Vai chegar ao fim O Senhor está cuidando De mim Amém Amém Amém, amém Deus seja louvado Aqui na Rádio Novo Tempo Clube da Música Com Vanessa Camargo E no back vocal Aqui Larissa Oliveira José Ai José A Vanessa Ela está querendo cantar Já não é de hoje Vanessa E conta para a gente o seguinte Até onde a música Já te levou Até esse exato momento O ano passado Ali por volta Do mês de novembro Aliás No mês de novembro Eu recebi Uma homenagem Na Assembleia Legislativa De cantores E músicos Do estado de Coiás E a questão de sacrifício Eu tenho vivido pela fé Amém É o melhor caminho Viver pela fé A gente não tem surpresas Quando vive pela fé Pois é Imaginar né De um canto do país Para outro canto do país Sim Aparentemente Sem ligação nenhuma E você recebe A certeza Sim Através da televisão Isso é realmente incrível São coisas que Só a fé explica mesmo Sim Somente Deus Que coisa mais linda E a sua família Sua família te apoiou Desde o início Vanessa A minha mãe Ou a sua mãe ficou preocupada né A minha família sempre apoiou Eu é que não acreditava Tanto assim em mim E a minha mãe Deus sempre usou ela Para acreditar mais em mim Do que eu mesma E sempre me incentivou Eu sou formada em gastronomia E no meio das panelas Eu descobri que não era isso Que eu queria fazer a vida inteira Você chegou a atuar na área? Eu fui chefe de cozinha Atuei Mas depois eu descobri Que não era isso Que eu queria para a minha vida E a minha mãe fala Vanessa Sai da gastronomia E vai viver do teu sonho Eu vou te ajudar E aí eu saí E estou aqui até hoje Graças a Deus Uma curiosidade Qual que era a especialidade? Chefe de cozinha Chefe? Isso Colocava todo mundo Cada um no seu lugarzinho Não sabia mandar Não gosto de mandar Me sentia desconfortável Às vezes Mas a gente precisa Exercer a função Mas eu gosto Daquele ambiente Acolhedor De amizade De parceria Eu não gosto de mandar Eu gosto de conversar Mas uma coisa Que a gente sabe Que você gosta muito É de cantar Então Adoro Canta para a gente Deus do impossível Amém Sim, amém Amém Deus É o Deus É o Deus do impossível O meu Deus É o Deus do impossível Que liberta Encarcerados Das prisões Faz da estéreo Mãe de filhos Restaura a alma Restaura a alma Do ferido E dilata E dilata o amor Nos corações Que dá vista aos cegos E aos surdos Faz ouvir Faz a tempestade E aos cegos É o Deus do impossível É o Deus do impossível Hoje E sempre Há de ser Oh, 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 oh O meu Deus É o Deus do impossível E fará o impossível Pra você E fará o impossível Pra você Amém Você ouviu Vanessa Cardoso Aqui no Clube da Música E olha que interessante Impossível, né Os nossos olhos humanos, né Talvez você, Vanessa Tenha pensado assim Ah, pra mim é impossível Esse sonho Quantas vezes a gente pensa Você mesmo disse Que as pessoas ao seu redor Acreditavam em você Mas você Não acreditava em si, né Mas graças a Deus Que Deus acredita na gente Você não concorda? Graças a Deus Mas olha, eu tenho mais uma pergunta Pra te fazer Como que a música Influencia a sua vida espiritual? A forma com a qual Eu me mais assim Me comunico com Deus É através da música Quando eu tô triste Eu quero cantar Pra Jesus Eu quero me comunicar Cantando E às vezes eu tô lá no quarto E às vezes Se eu passo alguns dias assim Sem cantar Eu já sinto saudade E aí eu canto Eu canto pra mim Eu canto pra Jesus E assim Eu começo a me conectar Com Ele Aí é que depois Eu vou orar E fazer as outras coisas Mas eu sempre canto Porque é uma forma De mais diretamente Me comunicar com Ele E aí você fala Que é um jeito De falar com Deus De se conectar com Ele Mas você tem que tomar Alguns cuidados Assim Pra que não torne Uma coisa assim Costumeira Habitual Porque você sai pra cantar Você canta em lugares E aí você tem um certo receio De que isso possa Atrapalhar essa sua conexão Com Deus Não atrapalha É a minha linguagem A forma com a qual Eu me comunico com Ele Então Quando eu canto Quando a gente canta Cada um tem a sua forma E quando eu canto É como se eu já estivesse orando Tem canções que elas são orações E quando eu canto Eu já estou comunicando Já estou me comunicando com Ele Então É como se fosse a junção de tudo Quando eu canto Eu me expresso E eu me comunico com Ele E eu já me conecto com Ele Já sinto a presença dEle Que coisa linda Então vamos fazer mais uma oração Ouvindo ela Vamos Vamos ouvir mais uma música Oferta agradável a ti Sim Amém Oferta agradável a ti A tua palavra esconde Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra ti Senhor A tua palavra esconde Minhas vestes no sangue lave E das tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a ti Minha vida a ti consagrei Meus dons e talentos são pra te servir Meus dons preciosos são Deus Não vejo razão na minha vida Sem ti Tu és meu Senhor E meu Deus Assim como o fogo refina o ouro Vem tu obra em mim Completar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar A tua palavra esconde A tua palavra esconde Minhas vestes no sangue lavei E das tuas águas bebi E das tuas águas bebi Minhas vestes no sangue lavei E das tuas águas bebi Minhas vestes no sangue lavei E das tuas águas bebi Minhas vestes no sangue lavei Tua glória em meu rosto brilhar Amém. Amém, Deus seja louvado. Vanessa Cardoso aqui na Rádio Novo Tempo. Mais uma música, oferta agradável a ti. Vanessa, eu estava aqui conversando com eles. Não sei se eu posso perguntar isso. Vanessa, você foi para Goiânia, você não conhecia ninguém em Goiânia. Não tinha família, amigos, nada? A minha irmã já morava em Goiânia, mas nunca passou pela minha cabeça de morar em Goiânia. Foi um plano de Deus. Deus planejou tudo certinho. Deus é perfeito. E só depois me deu a confirmação. Amém. E para quem quer continuar acompanhando o seu ministério, te convidar para cantar, sua agenda está aberta, por onde pode entrar em contato com você? Sim, pelo número 62-999-39-5025. Mais uma vez. 62-999-39-5025. E também pelas redes sociais para te acompanhar? Isso, no Instagram e no YouTube, a Cardoso Vanessa, arroba a Cardoso Vanessa. Ah, legal. Arroba a Cardoso Vanessa. Isso. Então tá. Vanessa, muito obrigado. Eu que agradeço. O Vanessa é como, Vanessa? É com um... V e dois S. V e dois S. É, V-A-N-E-S-S-A. Agora sim. Vanessa, muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe, assim, a sua vida, o seu ministério. A nós todos. A gente estava aqui conversando, você bem assim, você bem tranquila, bem calma. E passa essa tranquilidade para a gente. Isso é muito bom. Amém. Nem sempre foi assim. Foi o processo que eu passei, que o Senhor me transformou nessa pessoa que eu sou hoje. Amém. Para a gente levar esse ministério, a gente precisa ter calma, a gente precisa ter sabedoria. Verdade. E tem que ter muita confiança no Senhor. Busca para que Ele nos dê direção, ilumine e nos mostre o próximo passo a ser dado. Exato. Que bonito. Deus abençoe a sua vida, viu? Obrigado pela sua presença aqui. Amém, eu te agradeço. Larissa, obrigado pela sua presença também. Obrigada pela sua presença também. Volte sempre, tá? Você também, viu? Meio dia o Clube da Música começa. Rádio Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. A gente está terminando por aqui mais um Clube da Música. Mais Contruta, Davi. Entretanto, você escuta Vanessa Cardoso cantando a última música de hoje, que é Eu Cuido de Ti. Amém. Hum, 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 hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Descansa em mim Comece a sorrir Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois na tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Espere em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Amém Obrigada pela oportunidade Em nome de Jesus